Boa noite, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô dando boa noite porque aqui já está a noite. Eu resolvi gravar a noite mesmo, tá, gente? Com essa luz tremenda na cara. Nossa senhora, a luz tá forte demais, filha. Ai, melhorou? Não. Deixa a luz assim mesmo. Olha, gente, parece tudo as imperfeições, ó. As espinhas. É a beleza, né? É a vida como ela é de fato. É tudo real. Nós somos de verdade, né, gente? É lógico, né? Só nenhuma. É uma pessoa diferente. Não, vamos lá. Quem pediu o resenha do Rubra? Vamos falar sobre o Rubra, gente? O Aurin Rubra, de Eudora? Vamos lá. Usei duas noites seguidas e dois dias seguidos, tá? Para comprovar a veracidade da minha palavra com vocês, ok? A veracidade da palavra. Eu tô toda esguelada. Olha só, gente. Fiquei de noite, gente. Parece que eu tô de pijama, né, gente? Mas não é pijama, não. É blusa mesmo. Tô no ar-condicionado, aí tá fresquinho. Aí a blusinha dá um conchego, sabe? E até combina com o perfume que eu vou falar pra vocês. Ai, meu Deus. Meu balde caiu. Vamos lá. O que que tem nesse perfume? Ele é classificado como um perfume floral oriental, tá? Ele é de 2017. O que que tem nele? Magnória. Tem tiaré, âmbar e madeira de cachimi. Gente, eu vou falar pra vocês. Eu conheço bem a flor do tiaré, tá? E eu falo pra vocês que não é o que realça, não é o que vai destacar no Rubra, tá? Porque o tiaré, ele é muito presente no... No Jampol, o Intense, que tem tiaré também. E tem um tiaré bem marcante, bem presente. E essa flor costuma destacar na minha pele. E o Rubra não destacou. Então, eu falo que tem mais âmbar com magnólia e a madeira de cachimi que dá um aveludado no perfume. Isso mesmo. Esse perfume, ele é aveludado. Fernando, o que que você sente nesse bichinho? Gente, ele é um perfume cremoso, confortável, aconchegante. Eu passei... Vamos lá. Eu passei esse perfume e pedi pro meu marido avaliar, tá? Lógico, porque a gente tem que saber se o perfume é legal, se ele achou sexy, se ele achou mais ou menos, se ele achou ruim, se ele achou bom. Pois é. Então, ele avaliou o perfume. Usei à noite, né? Usei. Aí, me deu os beijinhos no pescoço. Aí, falou assim... Amor, falou nem... Esse perfume não é sexy, não. Pois é. Aí, gente... Aí, o marido já falou... Amor, esse perfume não é sexy, não, tá? Aí, já avaliou, entendeu? Já deu aquela dica pra nós mulheres, ok? Aí, mas eu falei assim... Aí, eu perguntei, né? Lógico que eu reforcei, eu continuei as perguntas, já que ele entrou no assunto. Ele falou que gostou do perfume. Que é um perfume gostoso, envolvente. Um perfume aveludado mesmo. Só que ele é o perfume dia-a-dia, gente. É um perfume dia-a-dia, não é daqueles... Não é nenhuma bombinha. Não é nenhum perfume perfumão. Não projeta, não exala e não fixa muito. Porque que eu avalio a fixação durante a minha dormidinha, tá? Do meu soninho da noite. Quando eu não acordo com perfume, eu falo assim... Hum... Deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Porque acordei sem estar perfumada, não deu certo, gente. Aí, esse daqui aconteceu isso. E eu passei bastante, né, gente? Vocês me conhecem, né? Eu quase não passo perfume. Só quase não dá as borrifadas de perfume. É só... É só 30, 40. Só 30, 40. Tem uma saída alcoólica. Ele é atalcado, como eu te falei. Ele que dá esse toque. A madeira de cachimia costuma dar um toque aveludado. Tá nele. E ele é atalcado. A magnólia parece... Parece junto com o âmbar. O âmbar dá uma cremosidade na magnólia. Entendeu? Ele é gostoso. Ele é gostosaço. Eu gostei. Eu aprovei. Sim. Vai usar, Fernanda? Você vai usar esse perfume, Fernanda? Eu vou usar, gente. Eu vou usar esse perfume. Porque, realmente, a fragrância dele é muito gostosa. Ele não fixou que nem o gold. Aquele que eu mostrei pra vocês, que eu já resenhei, que já tem aí, que quem procura, acha, tá? Vocês descem aí no vídeo, aí, ó. Faz papapá, papapá, que vai aparecer a resenha do gold. Eu gostei, sim. Ele é... Ele não é doce, não. Ele é um âmbar. Atalcadinho. Um magnólia, sabe? Confortável. Um cheiro pra gente poder usar no trabalho. É um perfume de trabalho. Pra poder você... Pra alguém te cumprimentar, alguma coisa assim. E você tá cheirosa. Suave. Bonita. Sabe? Elegante. É um perfume elegante também. É elegante, elegante. Mas, se você me perguntar qual que você gostou mais, Fernanda? Do rubra. É rubra mesmo que fala, gente. Sei lá. Ou do gold. Eu gostei mais do gold. Porque o gold, ele fez mais bonito. Ele fixou melhor. E ele deu uma exaladinha melhor, tá? Apesar de não exalar tanto também. Mas, ele fez mais bonito do que o rubra. O cheiro. Qual o cheiro que eu gostei mais? Do gold também, tá? Tô aqui cheirando o rubra de novo. Eu tô com boa de perfume, gente. Porque chegou um perfume agora pra mim. Aí, a pessoa não aguenta, né? A pessoa vai lá e passa. Pra poder saber como é que é o treino. Do bichinho. Gente, ele é gostoso. Ele é veludadinho. Ele dá aquele aconchego. Parece com essa blusa aqui. A gente tá aconchegadinha. Tá quentinho. É quentinho também, por causa do âmbar. Gostei. Gostei. Tá aprovado também. Vai ficar na minha coleção. Vou usar, sim. Mas eu não vou usar porque eu paguei, não. Como eu costumo dizer. Eu vou usar tudo porque eu paguei. Não. Eu vou usar esse daqui porque eu gostei de fato, tá, gente? Eu gostei na real, de fato. Vocês sabem que eu sou bem sincera a hora aqui com vocês. Eu não deixo ninguém no vácuo. Respondo todo mundo. Né? Mas eu gostei mais do gold, tá? Do gold. E entre o gold e o turquesa, Fernanda? Gente, o turquesa não tem nada a ver com os dois. Os dois até se parecem, tá? Os dois até se assemelham, sim. Mas o turquesa, gente, não se compara. Não tem como falar se eu gostei mais do turquesa do que dos dois. Porque o bichinho tem nada a ver com esse daqui. Lá é um verde oriental, herbal, nada a ver. Adocicado também. Mas nada a ver com isso daqui. Esses dois aqui são atalcados. São cremosos. São aveludados. E são suaves. São pra poder usar durante o dia a dia. Gostoso, marcante. Mas olha, gente. Vamos lá. Dica de marido. Não é sexo. Não é envolvente. Não é sensual. Ok? Não é sensual, como ele diz. Esse daqui não é sensual. Aí você vai lá e passa um trem, um escândalo, né? Um escândalo da vida. Aí vai falar que é ultra, mega, sexo e sensual. Porque o meu marido é desse. Que só gosta de perfume bomba doce, sabe? Daquelas coisas bem bagaceiras e piriguete. Ele gosta dos perfumes piriguete, gente. Ele gosta fazer o quê, né, meu povo? Nós usamos o que os maridos gostam. Esse daqui eu já falei pra vocês, né, gente? Esse pato, o pato eu já falei, eu acho. Se a gente fizer assim, ele não vira um pato. Se ele fizer assim, vira um pato, uma lesma, um pássaro, o que você quiser. Esse daqui, ele... Eu já falei, resenha. Ai, Fernanda, você tá doida mesmo. Você não bate muito bem dessa cabeça, filha. Esse daqui é aquele floral que eu disse, né? Que parece, é... Que vai na vibe, que segue a linha de Narciso Rodrigo. Só que ele tem uma saída mais adocicada. Aí depois, some o adocicado todo e fica só o floral atalcadinho, tá? Mas não é doce, não. Só no borrifado, você vai... Assim nele. Aí aparece... Você vai tomar até um susto. Nossa, Fernanda falou que esse perfume não é doce. E é doce, não, gente. Ele é doce só na saída, tá? Aí, meu povo, eu vou falar pra vocês depois. E desses daqui, gente? O bichinho que não fixa. Ô, que pena, né? Fragrância gostosa também. Tem resenha dele aí, gente. Caça aí o que vocês acham a resenha dele, tá? É gostoso demais, mas o bichinho não fixa, gente. O bichinho não deu certo. Deu ruim pra caramba. Ou o perfume... Ah, perfume internacional que eu vou falar pra vocês, tá, gente? Amanhã eu faço resenha dele. Que é esse aqui, ó. Jelly Saab White, tá? Ó, coisa mais linda, gente. Quer que adianto pra vocês? Se eu gostei ou não. Eu amei, meu povo. Eita, perfumão. Isso aqui é um perfumão, gente. Que fixa, que exala, que faz bonito em nós. Nossa, isso aqui é sair pra poder arrasar, meu povo. Isso aqui é sair pra poder abalar, pra poder deixar rastro. Pra nós sufocar o povo mesmo. É pra poder sufocar isso daqui. Mas eu vou contar pra vocês depois, tá? Vou deixar vocês aí na curiosidade. Ah, tá. E lembra muito um que eu tenho ali. Lembra, lembra, lembra. Graças a Deus, né, gente? Porque foi blind, né, gente? Eu vou no blind, assim. A pessoa vai e compra no escuro. Você tampa os olhos. Filha, filho, o que é blind? Tampa o olho. Experimenta tampar seu olho. Fazer dunidunitei. E escolhido foi você. Aí é isso daí mesmo, que é blind. É comprar sem saber o que você tá comprando. Que você não cheira, entendeu? Mas eu não recomendo blind jamais, tá? Nunca recomendo blind. Eu recomendo, você vai lá, compra a The Kent, tá? Compra os The Kent. Cheira os bichos primeiro. Vou dar dica depois, no próximo vídeo, de pessoas que vendem os The Kent, tá? A Le é uma amiga minha maravilhosa, que vende The Kent. Vou deixar tudo no próximo vídeo. Informações de vendedoras de The Kent, de pessoal, do povo do perfume. Vou deixar dica pra vocês e pra vocês não ficar no vácuo aí. Então, Fernanda, o que você falou hoje, filha? Ai, gente, batom é qualquer um, tá? É o Dora. Tá bonito, não, mas tá bom. Eu gosto de ficar mais assim, mais simples, tá, gente? Eu não sou das make, gente, eu não sou das bonitona. Não, gente, eu sou normal mesmo. Eu gosto de ser normal, eu gosto de ficar assim, normal. Ai, gente, aquele batom horroroso. Cadê o batom fake? Vocês falaram que é bonito, gente. De onde vocês tiraram que aquilo é bonito na vida, gente? Ai, não, agora eu tenho que mostrar pra vocês. Cadê aquele trem, gente? Cadê o trem, batom, filha? É tão perfume, ó. Vou enfiar no balde, pra poder não sumir. Perder. Fica no balde. Agora eu perdi o batom fake, gente. Vou mostrar pra vocês qual que era. Ai, achei. Tava no meio das pernas aqui. Pessoa. Ai, Fernanda, tu não bate bem da cabeça, né, filha? Eu... Não, gente, eu bato bem da cabeça. É porque nós... Eu acho que quando a gente tá aqui fazendo vídeo... Ô, gente, eu não tô sendo assim. A pessoa quer falar que a pessoa não vai ser e fica bonita. É... Eu acho tão chato esse negócio de ser sério, antes de ser muito profissional, sabe? Eu sou profissional no cheiro. Eu falo do que eu sinto sobre relação de cheiros, de perfumes, de aromas. Entendeu? Porque como eu... Eu não sou perfumista, meu povo. Eu tenho experiência porque eu tenho uma penca de perfume ali. Entendeu? Então a gente vai criando uma certa experiência com os cheiros. O olfato vai ficando mais apurado e nós vamos conhecendo mais porque... O que é que nós somos? Colecionadoras de perfumes. Pois é. Nós não somos perfumistas, mas... Eu tô... O que é que eu tava falando, gente? A pessoa já tá falando demais, né? Né? Aí eu me perdi. É isso que acontece comigo mesmo. Eu me perco. Esse patrão feio aqui, gente, ó. Misericórdia de Jesus. Vocês falaram que é bonito, gente. Da onde vocês tiraram que isso é bonito, gente? Roxo Eldora. Eu comprei ele. Eu vou contar pra vocês que eu comprei ele. Eu comprei esse batom porque tava na promoção. Mulher, é o gão. Meu filho fala. Quando tem placa de promoção na vitrine. Meu filho de 10 anos fala. Ih, pai. Olha lá, pai. Não vamos passar perto dessa loja, não. Que lá vem a mamãe querer ver promoção. Ah, esse aqui tava com a placa da promoção. 10 reais, entendeu? Aí, porque tava perto da validade de vencer. Aí eu comprei, por exemplo. Tá barato? Vou comprar. Aí ficou. Deu muito ruim na boca. Ficou horrível. Igual uma bruxa. Roxo Eldora, validade. Vai vencer agora aqui. Por isso tava barato. Cadê, gente? Vai vencer agora. Mês... Mês seis, vence. Mês seis. Ah, tá bom. Tá bom. Tá valendo. Esse fake, gente. Da onde vocês tiraram que isso é bonito, gente? O trem ficou horrível na minha boca. O trem ficou esquisito demais. Comprei na promoção, né? Mas tá bom, ó. Ó, eu achei que ia até ruim a consistência, mas não. Ai, pessoa louca. Ai, gente, eu não posso ver uma promoção mesmo. Adoro. É igual os perfumes. Igual o pessoal fala assim. Fernanda, vai lá e compra aquele Velvet Premium. O S, o Prelude S de mel. Eu espero promoção, gente. Eu espero as promoções, entendeu? Pra poder ir lá e comprar. Que eu não vou comprar preço de... 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 Comprar preço de... De catálogo, entendeu? Eu espero a promoção. Pra poder ir lá e comprar o trem. Ai, cês vão me dando as dicas de que que é bom, entendeu? Dos perfumes que são bons pra eu poder ir comprando. Ai, esse daqui eu errei. Meio que errei na compra. Porque ele é floral. Mas eu gostei. Gostei. Gostei, gostei, gostei. Então tá, gente. Olha, fiquem todos com Deus. Ó, não se esquece aí, tá? Se você tá chegando agora... Acabou de me ver? Acabou de me conhecer? Meu nome é Fernanda Grilo. Meu bem, só lembrar do grilinho, tá? Daquele inseto, daquele bichinho. Você vai lembrar do meu nome, Fernanda Grilo. Se inscreva aí no meu canal. Aqui no meu canal é só alegria, tá? Eu falo, sim, desse modo descontraído de si mesmo. Porque eu acho tão chato a gente ser séria. A vida já é tão séria. Tudo... Tudo de ruim acontecendo nesse mundo. Né? No Brasil. No mundo inteiro. Então vamos levar alegria pro povo. Vamos ser mais felizes, tá? Vamos fazer menos comentários ruins aí no... Aí embaixo, tá? Meu povo. Se vocês não tiver nada que falar... Vocês não falam nada, né? Se vocês não tiver nada que bom pra poder falar... Que bom, que bom é sorvete. Nada que bom pra poder falar é ótimo. Fernanda, que bom é picoleta que bom, filha. Mas é verdade. Se vocês não tiverem nada de bom pra falar... Não fala, gente. Não fala. Você fica com a boca fechada, tá? Você tasca seu dedo pra cima ou pra baixo... Do jeito que você quiser... E não precisa vir ofender as pessoas, tá? Não precisa vir ofender as pessoas aqui no canal. Nem no meu, nem das minhas amigas... Que eu gosto muito, né? Das... Das perfumarias que eu assisto todas. Tá? Um beijo pra todas elas. Amo todas vocês. Amo... Os meninos também. Eu gosto dos meninos. Tem os meninos que eu gosto também. Gosto! Então, gente. Um beijo pra todos vocês. Se inscrevam aí, tá? Pra poder dar uma força. Pra poder ajudar. Fernanda, por que você tá pedindo tanto pra poder se inscrever no canal? Gente, é pra poder alegrar a pessoa aqui. Pelo amor de Deus. Ninguém vive de alegria, não. Suja pessoa. Só com... Com... Os dedos pra baixo. Com... Sem... Ninguém vive de alegria, assim. Sem inscrito. Sem as pessoas comentando. Porque eu gosto de ver os comentários de vocês. Tá? Por isso que eu tô pedindo. Se inscrevam aí. Pra poder deixar a pessoa feliz aqui. Pra pessoa continuar fazendo o vídeo aí. Pra vocês me assistirem aqui. Pra gente poder se conhecer. Pra gente fazer amizade. Porque o meu canal é disso. Fernanda, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Eu não te aguento mais, filha. Você fala pra caramba. Ai, gente. Desculpa, tá? Desculpa o meu jeito retardado de ser. Mas esse é meu jeito. Eu acho que se vocês me conhecerem pessoalmente, vocês iriam gostar de mim? O povo, às vezes, que não gosta de mim aí. Que não gosta de me assistir. Que fica falando um monte de bobagem, né? Que fica atacando a gente nas redes sociais. E nos YouTube. Vocês iriam gostar de mim, meu povo. A gente tem que se amar. Vamos nos amar. Vamos nos respeitar, né? Amar mais o próximo. E ser feliz, filha. Vai ser feliz, ó. Beijo carinhoso no coração de vocês, tá? Fiquem todos com Deus. Eu já mandei vocês ficarem com Deus umas 10 vezes. E a pessoa não para de falar. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Agora eu calei-me, calei-me, calei-me. Cala de boca, filha.